Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos falar do interesse do Santos no atacante do Atlético, Eduardo Vargas. Será que o chileno deixa a cidade do Galo e se muda pro Clube Paulista no meio da temporada? Antes, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu tenho uma dica rápida pra você que gosta de dar o seu palpite nos jogos do Brasileirão, da Champions League e de diversas ligas europeias espalhadas pelo mundo. O AbraxBet tem as melhores cotações do mercado e você não pode perder essa promoção. Mão FreeBet de R$10,00. É isso mesmo, o seu primeiro palpite na plataforma vai ser por nossa conta. É só realizar o seu cadastro, o seu primeiro depósito, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando, Abrax paga na hora via Pix, sem nenhuma burocracia e você pode também curtir mais de 300 jogos no cassino. Agora, vamos falar do Galo e trazer a primeira informação a respeito do Vargas, que foi apurada pelo setorista do Santos, Lucas Costa. E ele falou o seguinte, eu acabei de postar lá no meu Twitter. O setorista do Santos, Lucas Costa, informa o interesse do Santos no chileno Eduardo Vargas, que pode, inclusive, ter um dos primeiros a deixar o clube na próxima janela. Uma proposta deve ser apresentada para o Atlético no meio da temporada. Galera, o que acontece? Todo mundo sabe que o clima no Atlético para o Vargas não é dos melhores. Recentemente, inclusive, a maior torcida organizada do clube, a Galocura, chegou a emitir uma nota oficial, deixando muito claro para a diretoria que a Galocura não aceita mais o Vargas vestindo a camisa do Galo. Todo mundo já acompanha, são diversas polêmicas, diversos jogos em que o Vargas foi extremamente displicente, foi importante, sim, em determinados momentos nas últimas temporadas. Por exemplo, na reta final de 2021, principalmente na Copa do Brasil, na reta final do ano passado, Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que recebe muito alto. Inclusive, antes da renovação, ele recebia aproximadamente um milhão de reais. Depois da renovação, seu salário caiu um pouco, mas mesmo assim é muito alto, na casa de 800 mil reais. E é um jogador que é reserva, nunca se firmou como titular na equipe do Atlético. O Galo precisa reduzir a folha para contratar novos jogadores no meio da temporada. A informação que eu tenho é que ele, sim, pode ser um dos primeiros jogadores a deixar o clube no meio da temporada. Nesse momento, o Transfer Market avalia o chileno do Atlético em 1 milhão e 800 mil euros. Lembrando, ele tem 33 anos e o meu amigo Vatson Fernandes, que é o rei da matemática do Galo, trouxe um levantamento com os números do jogador nos últimos anos. Se liga, no primeiro ano no Atlético, ele que foi comandado pelo São Paulo em 2020, fez dois gols, distribuiu duas assistências. Em 2021, a sua melhor temporada, 43 jogos, 13 gols e 4 assistências sob o comando do Cuca. Em 2022, 39 jogos, 6 gols e 5 assistências. Essa temporada, 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. Você percebe que os números do Vargas só vêm caindo. O jogador só vem caindo de produção. Eu já deixei muito claro a minha opinião. É um jogador extremamente irregular. Ele sabe jogar bola. Porém, infelizmente, é um cara que além de muito irregular e de ser um custo-benefício muito alto para o Galo, ou seja, entrega pouco dentro de campo e recebe muito fora do campo. Não é um salário muito alto para pouca entrega, para pouca irregularidade. Eu acho que já passou da hora do Vargas deixar o Galo. Com todo respeito àquilo que ele já fez, pelo jogador que é pelo currículo do atleta, eu acho que já passou da hora dele mudar de áreas. E a informação que eu tenho é que se chegar uma proposta razoável para o Galo, o Atlético vai liberar. Não sei se o Galo liberaria de graça. Acho que o Santos nem tentaria isso. Mas eu acho que realmente o Galo deve negociar o Vargas nessa próxima janela. A sua opinião, qual é? Vargas deve ficar ou Vargas deve sair para a chegada de novos jogadores? Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.